Deixa eu colocar esse carinha aqui agora. Beleza? Atenção. Bom, gente, eu tô aqui pro Lander. Agora sim. O Lander é o cara da Yamaha que vai contar pra gente. Agora você vai sentar na moto do Panicamante. Você sabe que eu tenho a MT-09, né? Então eu sou apaixonado na família MT. Você sabe que a linha MT é uma das que mais desperta a emoção, a paixão da Yamaha, né? É uma das que mais tem admirador. Agora eu não vou ser parceiro a pose do Pantera Negra. O modelo de entrada, que é a MT-1010, ela fascina pela agilidade, pela facilidade de conduzir. E tem suíço com o C300MT, que é uma moto fraca, sem emoção. Pelo contrário. As pessoas costumam ficar surpresas diante da reação da moto ao acelerador. Enfim, é uma motocicleta muito divertida, fácil de pilotar e que eu tenho certeza que que é o que desperta a paixão pela linha MT, fazendo com que as outras... No futuro, o cara se torne aí um proprietário de 07, 09. E você vai ver. É. A 07, eu sou suspeito para falar, tenho uma, adoro a moto, eu acho que é uma moto leve, fácil de pilotar também, mas ao mesmo tempo é brutal e divertida. Quem gosta de se divertir de uma moto que não é arroz com feijão, sem tempero, com certeza vai amar qualquer uma das motos da linha MT. E como eu te falei, a 07 ainda tem um sabor especial para nós, da Yamaha. Foi a moto que ganhou o BikeSpeak da MT19, na categoria Middleweight, com Pasqualinha. Essa corrida em que o Rafa ganhou, a MT07 ganhou de motos com cilindrada maior, de 800, 900 mil cilindrados. Então, mostra o quanto competente a 07. E por fim, a 09, que é gravíssima e cheia de impetuosidade. De fato, quem pilota uma 09, às vezes, inicialmente, fica até assustado. Então, bruta que a moto é. Então, Paulo, não precisa ter quatro cilindros para ser nervosa de pilotar, né? A quantidade de cilindros hoje em dia já não determina a quantidade de emoção. Exatamente. Nem cilindrada também. Porque, hoje em dia, eu vejo muitos caras de 320 fazendo os caras de cilindrada média alta suarem. Com a 07, você faz a mesma coisa com o cara de moto de mil cilindradas. E a 09, tem gente que acha que devia ter carenagem de tão brava e bruta que a bicha é. Mas é uma moto muito bem concebida. É uma moto que tem recursos de suspensão, recursos de eletrônica. E na Prada 2020, agora ela vê o Zip Clutch, que é a embreagem deslizante, a embreagem mais macia, controle de tração. Enfim, é uma moto que, apesar de ela ter essa entrega brutal, ela também é segura. Porque todos esses recursos fazem com que você consiga controlar e adequar a essa situação. Né? Num dia de chuva, numa estrada cheia de curvas, você não vai colocar ela no modo de potencial mais bravo e tirar todas as restrições. Enfim, então você consegue adequar a utilização. Eu tenho certeza que qualquer uma das que você escolher para ter a sua garagem, ser a sua companheira de viagem, de diversão, você vai fazer uma boa escolha. Boa sorte. Boa sorte.